Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Heliumina Gusum, uma geração surda de jovens que sofre perda auditiva devido à exposição frequente e prolongada a alto volume de música em festas e eventos, é um problema sério que pode ter diversas consequências negativas, pois exposição contínua a volumes muito altos de música em festas pode causar danos irreversíveis nas células ciliadas do ouvido interno, levando a perda auditiva permanente. Uma vez que as células ciliadas são danificadas, não há forma de regenerá-las, e a audição afetada pode ser um problema para toda a vida. A perda auditiva pode dificultar a comunicação, levando a problemas na escola, no trabalho e em situações sociais. Dificuldades para ouvir e compreender o que os outros estão dizendo podem afetar negativamente a vida social e profissional desses jovens, pois aqueles que sofrem de perda auditiva podem sentir-se isolados e excluídos socialmente. A dificuldade em acompanhar conversas e interações sociais pode levar ao afastamento dos amigos e da família, resultando em problemas emocionais e psicológicos. A audição é um dos sentidos mais importantes para aproveitar a vida plenamente, e sua perda pode interferir na capacidade de desfrutar de atividades cotidianas, como ouvir música, assistir filmes ou participar de conversas, afetando a qualidade de vida dos indivíduos afetados. A perda auditiva também pode afetar a percepção de alertas sonoros importantes, como sirenes, buzinas e outros sinais de perigo. Isso pode levar a situações perigosas, tanto no trânsito como em outros ambientes. Aqueles que desenvolvem perda auditiva podem precisar de aparelhos auditivos para auxiliar a audição, o que pôde ser dispendioso e requerer manutenção contínua. Além disso, mesmo com o uso de aparelhos auditivos, a audição pode não ser completamente restaurada. Estudos têm mostrado que a perda auditiva pode estar associada a problemas cognitivos e demência em idades mais avançadas. Uma geração surda pode enfrentar esses problemas precocemente, o que impactaria negativamente sua vida na idade adulta. É essencial que os jovens e adultos estejam conscientes dos perigos da exposição excessiva a altos volumes de música em festas e eventos e tomem medidas para proteger sua audição. O uso de protetores auriculares e a moderação no volume de música são medidas importantes para prevenir a perda auditiva e garantir uma vida mais saudável e plena. Estamos transcendendo. Gratidão. 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 Gratidão.